Meu Deus, faz muito tempo que eu não apareço nesse canal E... Fala pessoal, eu sou o Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E... Meu Deus, faz realmente muito tempo que eu não apareço aqui no canal Eu acho que... Desde que eu comecei a gravar sério, essa foi a minha maior pausa aqui no canal E... Por que eu tô nessa pausa, gente? É porque tá bem mais complicado eu gravar vídeo, porque eu tô meio que trabalhando Mas eu vou tentar fazer um vídeo por semana, porque eu acho que isso vai ser o meu máximo Um ou dois vídeos Então, é isso E por esse motivo, gente, que eu vou estar mais difícil trazer vídeo aqui pro canal E... Eu já tava gravando um vídeo, gente Só que eu acabei gravando ele errado e perdi o vídeo Como eu perdi o vídeo? Porque... Eu gravei com o microfone E o microfone, ele tá saindo um ruído E... Explicando o que eu fiz nessa parte de vídeo Eu... Peguei quatro picaretas de... Pedra E quebrei uma picareta inteira de pedra pra lá Uma picareta inteira de pedra pra lá E quebrei mais duas, conectando Quebrando de lá e de lá E deixa eu ir lá onde estamos, né? Ah, é mesmo E eu quebrei aqui na última camada, já na bedrock Que é bom que quando chegar nas... 1.17 Dá pra ver a diferença E chegamos Aqui, gente, eu já... Eu parei de quebrar com picareta de pedra, cara Que eu não ia quebrar tudo isso com picareta de pedra, né? Comecei a quebrar com um de ferro Mas um já foi e agora acabei de fazer outra Agora nós temos que quebrar tudo isso Eu vou pegar uma pá aqui Porque vai aparecer muita gravel e terra Uma coincidência muito grande Que já faz tempo também Que eu gravo sem usar nada Sem usar fone Alguma coisa assim E se você chegou até aqui Por favorzinho Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Que vai estar me ajudando bastante E quem está até aqui Talvez eu esteja postando isso nos shorts Por favor, me recomende músicas Pra me colocar como áudio de fundo Porque muitos dos meus vídeos não tem músicas Porque eu não sei colocar, né? Músicas boas E sem direitos autorais, é claro Então caso eles puderem estar comentando Algumas músicas Pra me estar colocando de fundo Eu vou estar agradecendo muito E falando com vocês Então eu vou parar de falar Pra pegar mais... Falar, né? Pra não ficar só acelerando o vídeo E... Eu estou pretendendo usar essa pedra Que eu estou pegando Tipo, isso é uma mineração Porque eu quero achar diamante e ferro Bastante diamante Bastante ferro, é claro E... Eita Inventário lutou já Acho que já está na hora De eu fazer um baú Deixa eu ver Ih É, baú já tinha aqui, né? Ih, gente Eu estava Pensando em construir algumas coisas Com a pedra Porque Deixa eu ver se eu peguei Já peguei Estava pensando em construir uma mob farm Mob farm martelo A martelo Eu acho que vocês conhecem Ela é bem boa E bem útil Então Eu vou pretender construir uma dessa Não estou sabendo o que falar Faz muito tempo que eu não gravo Que eu acho que até desaprendi E eu vou estar deixando os minérios para trás Eu não vou estar pegando os minérios Para nós ver o resultado depois E agora eu acho que eu vou cortar o vídeo, tá? Até eu encontrar algum ferro ou diamante Ou vou acelerar ou vou cortar Eu vou acelerar um pouco Até eu chegar até ali E depois eu corto Corta Vou ter, gente Já quebrei tudo ali Ainda tem umas gravel Eu vou ter que fazer pá E eu vou estar fazendo pá de ferro Vou ter que fazer outra Outra fornalha aqui Fornalha Ah Indicção lascada E eu vou ter que colocar outro baú aqui De brinde Porque já está lotado aqui também Prontinho galera Ops Sobeu uma pedra aqui Ih Quebrei sem querer Redstone Todos os lados estão deste jeito aqui Mas agora A partir de agora Eu acho que vou dar uma leve mudada Deixa eu ver como que eu vou fazer Ah me enbrei Eu não vou ir quebrando rodeando Eu vou ir quebrando fileira Aqui 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 Então vamos né Pronto gente Agora é voltando Voltei gente Achamos o primeiro diamante Passamos por aqui Eu nem vi na verdade Eu passei por aqui Nem vi Espero que tenha mais E tem mais Mas não vamos pegar ele agora né Tá chovendo lá em cima Vamos quebrar tudo isso daqui E depois vamos pegar os minérios que vêm à frente Oi pessoal É Eu sou o Dias Eu acho que vocês sabem disso Porque isso daqui está sendo parte do vídeo É que eu já estou em uns dois dias depois Depois desse corte E eu estou aqui porque Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz E foi isso que eu fiz gente Eu achei mais diamante Eba Aqui tem cinco diamantes Ali tem mais três Oito diamantes Eu não sei se eu olho para a tela Se eu olho para a câmera Minha voz deve estar estranha Porque eu estou sem usar o fone O microfone do fone E eu cavei muito gente Se liga nisso Muito, muito mesmo E tudo isso daqui Tem muita lava tá Essas lavas atrapalham demais Eu morri Perdi meus ferros Alguns ferros que eu já tinha achado Opa Travada Por causa do que eu estou usando a câmera eu acho E olha o tanto que eu cavei Eu achei alguns ferros Mas eu não peguei os minérios Nossa está travando realmente Por causa da câmera gente Por isso que eu não gosto de gravar muito com ela E deixa eu voltar isso daqui para cá Beleza E olha o tanto que eu tenho que cavar ainda Mas eu tenho que encerrar o vídeo por aqui Eu queria cavar tudo isso daqui Mas está demorando muito Muito, muito gente E eu trabalho E está muito mais complicado fazer vídeo E estou perdendo muito meu tempo aqui Eu quero encerrar o vídeo Deixa eu colocar a minha câmera aqui O celular aqui Aumentar essa câmera Pronto Eu acho que está bom né Então gente Eu quero encerrar o vídeo por aqui Porque o que eu quero fazer Eu quero fazer outro vídeo Fazendo uma mesa de encantamento Porque eu quebrei tudo isso Na picareta de pedra E está complicado Eu quero fazer outro vídeo Colocando uma mesa de encantamento Encantando algumas picareta de ferro Ou até aquela linha de diamante mesmo Para me quebrar isso daqui mais rápido Porque senão vai demorar muito E eu preciso acabar isso logo Para ter mais coisa E eu quero chegar logo lá Nas novas versões É dois vídeos em cada versão Então eu preciso Fazer bastante vídeo Para não chegar lá Mas é só isso E sabe galera Fui E aí Eu quero ir E aí Obrigado.